Álcool em gel, máscaras, medição da temperatura e distanciamento. Foi assim que o Colégio Estadual Dom João Becker, na Zona Norte de Porto Alegre, recebeu os alunos que retornaram para as atividades presenciais. A primeira etapa da retomada no modelo híbrido, parte presencial e parte remoto, começou pelos estudantes do ensino médio e técnico. Nós na sexta-feira recebemos os materiais da Seduc, não é? E a gente já tinha comprado alguma coisa e já tinha mais ou menos organizado alguma coisa dentro da escola. O Estado investiu mais de 15 milhões em equipamentos de proteção individual e materiais de higiene que estão sendo distribuídos para as escolas. As escolas também puderam realizar a aquisição de materiais exclusivamente para esse período da pandemia, por meio da autonomia financeira, até que a entrega dos itens comprados pelo Estado seja concluída. Hoje a gente se sentiu bem tranquila, não é? Porque a gente conseguiu o distanciamento, nós temos o álcool gel, todas as salas, todas as recomendações foram feitas. O uso de máscara, não é? Então, realmente, hoje sim, estamos bem seguros. As aulas presenciais estão ocorrendo com turmas e horários reduzidos, além de uma série de restrições e cuidados. Os bebedouros lacrados, não haverá recreio, aula direta, três horas de aula. Eles têm que trazer a água de casa, o alimento, e a gente, assim, o que pode fazer para ter segurança para eles, a gente fez, né? E agora vamos passar nas aulas de novo, dar todos os avisos para eles, né? Que não tem educação física, que eles ficam muito juntos, não tem aula de artes, né? Não tem pátio, não tem o recreio. Para muitos dos estudantes que retornaram, o reencontro com os professores era uma das maiores expectativas. Os educadores que estão fora do grupo de risco puderam retornar para as salas de aula. Eu não achei complicado, pois eu tinha internet, tinha acesso a tudo, a gente fez tudo pela classe 1, e eu senti dificuldade mesmo, foi a falta do professor. O professor falava, né, posso ajudar vocês, tal, mas não era a mesma coisa, assim, sabe, que o presencial dele explicando. Pela fala que a gente percebe de alguns, sim, eles acham importante, porque tem muita dificuldade em entender na forma remota. A dificuldade com a estrutura para acompanhar as aulas em casa também foi um dos motivos que levou estudantes a procurarem as atividades presenciais. E alguns alunos também não têm a estrutura online em casa. Eles têm agora a internet gratuita do governo, mas eles não têm os aparelhos para poder assistir as aulas. Então ficou difícil para eles. Eu estava sempre sem celular e daí eu não conseguia fazer os trabalhos. Graças a Deus voltou e oi com tudo, né, buscar o tempo que eu perdi. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto